Essa é mais um anda hoje que viaja, curte e dê um like Eita desgrande meus homens, eu já vi de longe, por favor dirija aqui pra mim Vê se desvia dos gones, no binote some, porque eu trouxe minha carta aqui Vai encostando aí, sair do carro vagabundo, levantando as mãos e dando as costas pra mim Melhor não reagir, que eu vou te revistar, e se eu achar alguma droga, você vai se lascar Eu vou olhar seu carro, você vai ver, você está tremendo, não sei porquê O que você achar não é nosso, nem de entorpecente eu gosto De quem é essa calcinha que eu achei aqui, é que nas horas vagas vira o travesti Cinquenta num programa eu topo, se não vazar agora eu pipoco Isso não vale um real, mas eu namoro E aí galera, tudo no meu agrado, esse foi mais um vídeo de gostos de viagem Espero que vocês tenham gostado, se gostou já deixa o like Deixa o like que ajuda a gente por demais, tá sempre ajudando a gente o like de vocês Então sapeca aí nesse like, porque o Oxi que Viaja agradece muito Às vezes você já assiste o vídeo da gente há muito tempo, já conhece a gente, já gosta do Oxi que Viaja Mas não está inscrito no canal, é verdade, você acha que está inscrito, mas você não está inscrito no canal Quer postar o que que você não está inscrito no canal? Vai lá, olha aí se você está inscrito, não está inscrito, desgrama, se inscreva no canal agora Aproveita, aciona o sininho, porque quando você aciona o sininho A gente vai postar outro vídeo semana que vem, e esse vídeo vai direto pra você Então já, pau, ativa Então já comenta aí o que você achou desse vídeo também, maloca Se você gostou, já comenta, gostei pra desgrama galera Se não gostou, comenta também, tá massa, mas precisa melhorar assim, 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 assado, tá bom? Mas comenta porque eu vou ler todos os comentários e vou dar coração em todos os comentários Então corre, comenta e deixa o like para somar forças com o Oxi que Viaja Se você é uma pessoa que gosta de assistir stories, você vai gostar muito dos stories do Oxi que Viaja E os vídeos que nós postamos no Instagram, que é só vídeo raro e de humor baiano Então tá aqui o Instagram do Oxi que Viaja, corre lá e segue o nosso Instagram Conversa com a gente, dá like e fala bem assim, ó Eu vim do canal do YouTube de vocês Tamo junto ou sim? Pronto Oxi Que Viaja